Salve, salve galerinha, show! Danadinho do Paredão aqui, começando mais um vídeo, galera. Sabadão. E nós estamos como? Vamos já começar os trabalhos, hein? Tô indo ali buscar meu primo ali. Tô aqui no carro aqui do meu outro primo, né? Aí tô indo buscar ele pra nós começar os trabalhos. Minha irmã já tá lá em casa, fazer um churrasquinho e tomar um e escutar o somzinho. É nóis, vou gravar pra vocês aí. A galera aí que tá achando aí que o Danadinho tá muito afastado, né? Do YouTube. Então vamos gravar um videozinho pra vocês, galera. Curtição tem, é porque eu dei um tempozinho aí sem gravar e eu fazia umas coisinhas no som. Mas ao decorrer dos vídeos vocês vão vendo aí no canal, beleza? Então já deixa aquele like lá. Se embora com nós, curte esse sabadão. Bora! Gama, papai, o Devin Novaes. Começar, né? Conhece aí, Devin Novaes. Agora eu não quero ter que engraçar. Não dá mais, eu andei em cima da outra. Ô, moça! Não dá mais, eu andei em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Você tá lá. Cuidado pra ela não te dar perdida e ver o que me dá. Sai com suas amigas pra lá. Você tá lá. Cuidado pra ela não te dar perdida. É churrasqueiro que fala, papai. Vai! Fazendo com seus amiguinhos. Então tudo pra ela não te dar perdida. Fazendo com seus amiguinhos. Fazendo com seus amiguinhos. Fazendo com seus amiguinhos. E assim, you're in the same way. Até mesmo. Vai, Terry. E aí, Israel,utey. Na casa danadinha é assim, hein, papai? A beleza que o chão ainda melhor não tem É, ela quer sentar a crua ainda, hein? Ah, não Bora Bora Bora, né? E aí, Breno, meu chapa E aí, tá dando certo? Bora, Cunha A gente pode jogar sem nunca, né? Já, já Bora, Cunha, que hoje tem Olha E hoje é dia Hoje é só um sábadozinho diferente, daquele preço Cunha que eu tô aqui, eu tô aqui passando as férias Bora, bora Dá pra começar, né? É nóis, galerinha, é nóis Dá um like no vídeo aí, hein? Se inscreve no canal, tamo junto Soca, 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 soca Soca, 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 soca na dorinha Que ela fica molhadinha O que que eu fiz que ela só pensa em você? O que que tu fez que ela só fala em você? Na verdade eu não fiz nada, só joguei na minha cama E comece só na serpensa do soca é só virar aí tá bom queimou não oi rapaziada o rapaz não tem amanhã não viu tá fazendo tudo e ae tá show só que a toma não tem que ser esse que é que eu pego melhor e pode pá eu te vigei novinha pode pá eu te vigei novinha 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 eu te agarrei novinha pode pá eu te vigei novinha pode pá De copicei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode falar De copicei novinha, pode falar Eu te deixei novinha, tem que ter uma virada aqui na boca Novinha, novinha Eu vou tomar um pouquinho aí, gente É, deixa eu pegar o quadro Quer beber na garrafa? Tchau, papai, hoje é de ficar doido Do jeito que eu imaginei, ela não se dá Vem com o danagem, vem com o danagem Vira, 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 vira Vira Vai, toca aí Eu tô feliz, eu tô legal A alegria ser geral, geral, geral Vai meu carro no sinal Vai meu carro no sinal Vai meu carro no sinal Vai arranjar no jeito que fala com ela agora Peguei meu celular, joguei o carro Ninguém era aprendeu e eu já tô com o danço Paz e mandou Você tem que eu imaginei Bora, rapaziada Vamos chegar ali agora aqui no barzinho de perto de casa Jogar assim no quinto, uma geladinha, né? De leve Gravando tudo aqui pra vocês, galera Todo sábado é assim É a maioria dos sábados, né? Galera, quer vídeo, né? Então vou gravar aí pra vocês tudo Saindo aqui de casa agora Calma galera Nós vamos agora bem aqui do lado Na outra rua do lado Então tem calma Não dá, não é cometendo nenhum Nenhum crime aqui pertinho Aqui é só Guaraná Só é Vierante Bora aqui na sombra É nóis Embora Batendo uma fotinha agora Vai Olha primeiro pra cá Não, se não Não, olha É outra, outra É muita selva Não, não, que eu ia botar aí coisa Vai Vai Vai, bora do jogo Não, é que eu tô gravando Já gravei Já gravei Tá gravando aqui tudo Ai, ai Então bora começar Começar não, que a gente já começou, né? Simbora, joga assim no quinto agora Cadê o pessoal Cadê o pessoal reino lá no forte de casa ali, ó Bora, bora, bora Não encosta não De boa E aí, rapaziada Tamo aqui na sinuquinha de leve Olha E aí, Breno Show? Aqui, olha Já tô vendo ali, ó Tá só um encostadinho leve aqui, ó Vem se afina o Lúcio, mano Não Não invente, viu? Não invente botar pão Não invente botar pão Não invente botar molho Não invente Você banha com molho Vai perder já É igual do amor Vovodinhos.vovodomê Vovodos, a nós Até o chão É, ainda E já é sensação, a nova dança do avião Tem minha mundinha, vai nascer até o chão E que eu vou pra batera, vai botando o baralhão A gatinha vai fazer a dança do chão, só o chão E já é sensação, a nova dança do avião Tem minha mundinha, vai nascer até o chão E que eu me dá pra batera Aqui é assim papai, é feito Bernardinho Shop e som de presidente Dutra, Liz Story do Porto Alegre Aqui é pra estourar meu filho, o Brasil e o mundo É rapaziada, então esse foi mais uma questãozinha no sábado Tô aqui domingão, andando aquela hidratadozinha Pra ficar em ordem, espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóis, tamo junto E até o próximo Me segue lá no Instagram, link aqui na descrição do vídeo É nóis galerinha, valeu!